Você já viu o vídeo do menino cantando a música A menina não me quer só porque eu como ovo? Se você não viu ainda, dá só uma olhada. A menina não me quer só porque eu como ovo. Ovo, 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 ovo é mais gostoso. Eu descobri quem é esse menino do vídeo e eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber quem é o garotinho do vídeo. Fala seus virgens! E aí, mano? E aí? Tá começando mais vídeo pra você aqui no meu canal. Seguinte, mano. Vai deixando seu like. Porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Ah, ele me deu 20 reais. O que tá aqui? Já se inscreve aqui no canal pra gente bater a nova meta de 11 mil inscritos. Então, bora pro vídeo. Bora! Alguns dias atrás começou a viralizar um vídeo de um garotinho na internet. No vídeo, ele canta uma música o tanto quanto engraçada. Na música, ele fala que a menina não quer ele só porque ele come ovo. E ele fala também que ovo fica mais gostoso com cuscuz. Dá só uma olhada no vídeo. A menina não me quer só porque eu como ovo. Ovo, 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 ovo. Mas quem será que é esse garotinho do vídeo? Fazendo algumas pesquisas pra saber quem é o menino do vídeo, eu fui aqui no YouTube mesmo e olhei o vídeo do menino. E nos comentários, todo mundo tava falando o Instagram dele. Eu fui no Instagram, pesquisei ele e eu encontrei ele. E ele se chama João Davi. Uma coisa que me impressionou é que no Instagram dele já tem mais de um milhão de seguidores. Ele já é famoso, cara. E ele já participou até de programa de TV. E um dos programas foi o programa da Eliana. Dá só uma olhada em um trechinho do vídeo. Agora dá só uma olhada em algumas fotos do garoto. Se você quer seguir ele, o Instagram dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Você quer ter uma internet com qualidade? A FireNet oferece esse serviço pra você. Internet fibra ótica com a melhor estabilidade na sua conexão. Na FireNet, a velocidade contratada é a velocidade entregue. Mais informações na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, cara. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.